Nossa, olha aí galera, uma baita de uma botija. Vamos ver o que tem aí dentro. Nossa. Ai, minha cabeça. Meus amigos e amigas, estou aqui num local onde tem uma história muito show de bola. Nesse local existe uma história que um fazendeiro aí enterrou muito ouro nessa região. Mas o pessoal da região não acreditava nisso. Mas um certo dia um fazendeiro estava construindo uma cerca aí e ao cavar o buraco ele achou muito ouro. Então as pessoas ficaram muito loucas com esse local e vieram aqui fazer aí uma busca por esse ouro. Na época não existia nem o tal do detector ainda, mas o pessoal cavou um monte de buraco aí procurando. Mas isso causou muito conflito aí e o pessoal começou aí a literalmente tirar a vida um do outro. Então esse lugar aqui ficou até abandonado porque todo mundo tinha medo de vir aqui e acabar falecendo aí. Então hoje em dia o lugar está abandonado, ninguém mais vem aqui e se tornou um lugar até amaldiçoado. Todas as pessoas da região que contam essa história até hoje aí. Eu já vim aí, fiz a parte 1 antes desse vídeo e eu encontrei algo muito massa. Eu não esperava pessoal, não esperava. Uma coisa assim que vai surpreender vocês. A parte 1 aí vai estar aqui na descrição, tá bom? E vamos lá pessoal, vamos continuar aqui, ver o que a gente encontra porque esse lugar aqui tem coisa. Vamos lá pessoal, mais uma caça ao tesouro aí com o ginjo. Galerinha, sinal aqui, vamos ver o que é. Nossa, que cheiro forte dessa terra. Vamos ver se já saiu. Vamos cavar mais. Olha. A câmera me envio nem me avisou. Ah, também não é nada. Era o som refletindo, que tongo. Pessoal, vamos ver aqui que eu acho que já saiu. Ah, aqui ó. Sem vergonha. O que que é? Ah, pessoal, olha aí. Parece-me que era um colar, ó. Era um colar bem antigo, galera. Mas tá quebrado. Ele tava enrolado aqui assim, ó. Agora eu não sei dizer se foi o ginjo júnior ou já tava assim. Mas eu acho que já tava assim, viu? Porque... Sei lá por quê. Porque eu não quero que a compra seja a minha, né pessoal? É isso aí pessoal. É um colar antigo. Tá faltando um pedaço ainda. Será que tá por aqui? Deixa eu mostrar bem pra vocês, é isso? Não ficar bravo comigo, né? Olha aí, ó. Um colar, ó. Essa parte que vai, ó. Aqui, ó. Correntinha. E aqui outra parte de baixo. Deve ser assim, ó. Ó. Falta essa parte daqui, ó. Vou tentar encontrar aí. Se eu encontrar, eu mostro pra vocês. Se não encontrar, fazer o quê, né galera? Vamos lá. Achei aí, galera. Achei a outra partezinha. Tá aí, ó. O colar... Está... Mais ou menos completo. Eu acho que tem mais uma parte ainda. Mas pessoal, já foi difícil de achar essa parte aqui. Imagina a outra. Fica aí com vocês, ó gente. Um colar antigo, mas quebrado. E vamos pro próximo. Bateu o gold aí, galera. 20, 21. Olha ali, ó. Fixo, ó. O que seja. Ué. É uma moeda, galera. Mas não é de ouro, não. Bateu o ouro, mas não é não. É um bronze aí, galera. Olha aí. Mas é uma moeda bem bonita. Olha aí. Que estranho. Eu achando que era alguma coisa de ouro. Deve ser o bronze. Ou o que seja esse material que bate a mesma frequência aí que o ouro. Cara, não dá... Gente, não dá pra ver nada disso aqui, não. Eu consigo ver um E ali, eu acho. Aqui, ó. É o que eu consigo ver dessa moeda. Tá bem enjudeada já. Fiquei com vocês, essa moedinha aí, marota. Vamos lá. Cheguei, câmera bem. Deu um sinalzinho legal aqui. Bem aqui, ó. Do lado do seu suadeiro. Olha, pessoalzinhos. Vamos ver o que é isso aqui. Opa. O que apareceu aqui? Cacetada, galera. Minha nossa, olha aí. Uma pomba. Pomba de ouro aí, galera. Será que é? Duvido. Não bateu o ouro não. Mas, às vezes, né? Quem sabe. Linda. Mas vamos lá. Vamos pro próximo aí. Sinalzinho aí, galera. Vamos ver o que que é. E aí, pessoal. O que vocês estão achando do vídeo aí do canal do Júnior Júnior? Deixa os comentários aí, hein, galera. Pode colocar aí o que que vocês acham pra melhorar no canal. Pode falar aí. Deixa nos comentários. Deixa eu desmaçar dos lados. Agora sim ficou bom, né? Vamos ver se já saiu. Agora já tem saído. Não saiu nada, galera. Tá aí ainda. Vamos lá. Tem uma raiz gigante aqui, ó. Tá aí embaixo dela. Opa. Bati em algo ali. O que é isso aqui? Isso aqui é da terra, não. E aí, galera. Bati em alguma coisa aqui. Nossa, gelou agora o corpo, gente. Arrepiou legal aqui. Tem que tomar cuidado. Não sei o que que é ainda. Gente, parece uma cerâmica antiga. Caramba, agora... Diga aquele calafrio nervoso, né, gente. Essa aqui é boa. Nossa. Tá complicado. É pelo jeito... Uma botija aí. Encontramos uma botija, galera. Nossa, mãe de céu. Essa aqui é muito antiga. Olha o estado dela. Olha... O material dela. Acho que eu vou abrir aqui do lado, aqui, ó. Pra ajudar. Tá saindo. Tá saindo, galera. Cuidado, cuidado. Nossa. Olha aí, galera. O que que saiu aí? Uma baita de uma botija. Vamos lá. Vamos ver o que tem aí dentro. Nossa. O que que é isso? Olha aí, pessoal. Tem coisa ali dentro. Ai, eu vou pegar logo. Eu tô muito ansioso. Caramba. Olha aí, galera. São peças que me parecem de ouro aí, galera. Muito antigas. Muito antigas mesmo. Olha aí. Minha nossa. Vou deixar aqui do lado. Olha aqui. Olha aqui. Olha o tamanho disso aqui. Senhor amado. Será que isso aqui é ouro? Cara, é muito pesado. Cacetados. Pelo arrepio até o último, gente. Nossa. Tomar cuidado. Não sabe o que tem no meio dessas terras aqui, não. Olha aqui. Olha aqui. Uma peça aí, galera. De ouro, cara. É tudo ouro. Tudo ouro. Não acredito. Pessoal, eu não vou limpar tudo agora. Eu quero ver tudo que tem aqui dentro. Depois eu limpo e mostro pra vocês. Opa, caiu. Deixa eu ver se não tem nada aqui no meio. Olha aqui, ó. Ó, no meio da terra aqui, gente, ó. Mais uma peça de ouro. Não acredito. Nossa. Olha aqui. Ó, mais uma aqui. Tem que tomar cuidado nessas terras aqui. Tem coisa no meio. Olha aí. Mais uma peça aí. E tem mais uma aqui, ó. Bem pequena. Olha ali. Olha o tamanho dessa peça, galera. Que perigo no meio da terra perder uma coisa dela. Olha, tem uma pedra ali no meio, parece, ó. Olha ali. Tão vendo ali uma pedra vermelha? Caramba. Caramba. Do céu. Vamos ver. Olha aí. Cara, olha essas marcações. Pessoal, essas peças são muito antigas. Não sei de onde que o fazendeiro que enterrou aqui encontrou essas peças. Mas são artefatos antiguíssimos. Olha aí. Mais um. Mais um parecido com aquele dali que a gente encontrou. Ó. São idênticos. São um, parece que um par, ó. Minha mão tá tremendo aí. Me desculpe. Mas. O que que é isso, galera? Tomar cuidado. Uma corrente. Uma corrente de ouro aí, galera. Olha aí. Trançado antigo, ó. Olha aqui. Cara, é pepita. Mais uma pepita menor do que aquela. Cara do céu. Quem contratou a gente vai ficar muito feliz com isso. Olha aí. Mais uma peça. Olha aqui, ó. Tem que tomar cuidado nas terras. Olha aqui, ó. No meio da terra aqui, ó. Deixa eu ver se não tem mais nada. Não. Ó. No meio da terra ali, ó. Mais uma pepita, galera. Imagina se perde uma dessa. Mais uma peça aí. Mais uma. E, ó. Mais uma pepita aqui no meio. Cara, é uma bola, viu? Pessoal, eu vou limpar. Eu vou limpar e vou fazer uma varredura nessa partezinha aqui, ó. Que eu joguei as terras pra ver se não tem mais nada aqui. E já volto aí. Amigos e amigas. Olha que incrível as peças que a gente encontrou aí. São peças aí de arrepiar, galera. O qual é o valor dessas peças. E eu não faço a mínima ideia o quanto vale só essa pedra aqui. Imagina o valor disso. É surreal, gente. Muito pesada. Tem mais de um quilo aqui. Muito show de bola, galera. Essas peças aqui não parecem ser de ouro. Mas parecem ser um bronze. Mas essas aqui, eu tô desconfiado que seja ouro mesmo. Porque elas... Tem muito jeito de ser ouro. E mais as pecinhas aqui embaixo, ó. Essas pecinhas aqui, ó. Essa... Tem essa aqui também, ó. Peças lindas aí. Muito show de bola. Além das pepitinhas aí, né? Que estavam junto. E essa peça aqui, ó. Que é muito pequenininha, ó. Muito show de bola. Pessoal, eu vou correr daqui. Porque vai que alguém aí aparece aí, né? Melhor eu ir lá. Pra quem contratou a gente entregar essas coisas aí. E vamos ver o que ele vai dar dessas coisas pra mim, né? Então vai que rola aí um... Um ourinho, né? Então vamos ver. Vamos fazer o teste pra ver se é ouro mesmo. Pessoal, até a próxima aventura aí. Eu com certeza vou voltar aqui. Com certeza eu vou voltar logo aqui. Hoje não, porque já tá escurecendo. Mas eu vou voltar. Então até a próxima aventura aí com o Jim Jr. E até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.